Dois homens estão apaixonados por você. Eu vou te falar quem são eles, inclusive com letra inicial. Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online. E esses dois homens que estão apaixonados por você, meu amigo e minha amiga, o primeiro é um ex, tá? Tem uma energia de ex, uma ex-relação que ainda não superou o término de vocês. E ele vai tentar, de alguma forma, aí se reconectar com você. Mas eu não vejo você muito aberta, não. Parece que a pisada de bola foi bem forte. Mas ainda é apaixonado por você. O segundo homem, nós temos aqui alguém, meu amigo e minha amiga, que é novo nos seus caminhos. E ele se encontra no mesmo momento que você. Numa energia de querer virar uma página do passado e começar o novo. Mas sem desacreditar do amor. Energia bonita. Os dois estarão favoráveis a você. Agora é o que você quer colher, né? Quer dar a chance para o passado, quer o novo. Aí é viver e saber aonde você quer amarrar o seu jeguinho. Né, meu amigo e minha amiga? Letra inicial desses dois homens. Respira fundo, se concentra, já decreta. Joga para o universo. Eu sou grato e a cada dia me sinto mais feliz. Eu sou grata e a cada dia me sinto mais feliz. Eu sou grata e a cada dia me sinto mais feliz. Letra inicial, nós temos um N, F, C, W, M e P. Aí está.